As 3 principais bebidas para o inchaço na barriga As principais bebidas para o inchaço na barriga de forma simples e 100% natural. Além disso, independente da barriga estar inchada por causa de gases, menstruação, prisão de ventre ou retenção de líquidos no corpo, para aliviar em 3 ou 4 dias o desconforto, ótimas estratégias incluem evitar comer comida com muito sal ou temperos prontos, diminuir o consumo de leite, massas e pães em geral e evitar usar açúcares refinados. Bebidas para o inchaço na barriga Além disso, tomar chá de erva doce, de erva cidreira ou de otelã durante o dia, acalma a produção de gases e ajuda na sua eliminação, especialmente quando o inchaço do abdômen aconteceu por causa da ingestão de comida fora do prazo de validade ou contaminada com alguma bactéria que tenha causado o gastroenterite. Bebida verde Os vegetais de folhas verdes são muito ricos em magnésio e fibras. Eles são para o inchaço na barriga e nos ajudam a purificar o organismo e agem como reguladores do sistema nervoso. É uma maneira de comer uma boa salada na parte da manhã, desfrutando do sabor dessa doce bebida. O abacate fornece uma textura cremosa, além de ser muito rico em ácidos graxos que são essenciais para a saúde. Se tomarmos essa bebida todas as manhãs, vamos melhorar nosso trânsito intestinal de uma forma natural, sem a necessidade de tomar laxantes. Ingredientes Abacate Incluindo, se quisermos podemos incluir pedaços da semente. Espinafre fresco Banana bem madura Bebida vegetal ou suco de maçã Xarope de agave Mel ou stevia Modo de preparo Bata bem todos os ingredientes no liquidificador, ou processador, e depois coloque em uma jarra. Se preferir decore com fatias de massa ou pedaços de banana. Bebida laranja A bebida laranja é recomendada para o inchaço na barriga e para pessoas que sofrem problemas intestinais tais como a constipação, a diarreia, a colite, e etc. Além de ser muito delicioso, possui muitos benefícios saudáveis. Ingredientes Mamão Incluindo algumas de suas sementes, com propriedades antiparasitárias. Manga Sementes de linho embebido em um pouco de água por toda uma noite. Esta água também deve ser adicionada a uma bebida. Bebida vegetal Casca de laranja Nós usaremos somente uma parte pequena. Xarope de agave Mel ou stevia purificada Modo de preparo Bata todos os ingredientes no liquidificador, ou processador, até perceber que as sementes de mamão e linha estão bem moídas. Você poderá decorar a sua bebida com um pouco de cascas de laranja, inteiras ou picadas. Bebida amarela A bebida amarela é um remédio ideal para o inchaço na barriga e a nossa digestão, ajudando a evitar a retenção de fluidos, ativando o nosso metabolismo e até mesmo nos ajudando em dietas de emagrecimento. Esta bebida tem um sabor refrescante, tropical e ligeiramente pungente, ideal para tempos quentes. Nós precisaremos adicionar um creme vegetal para dar cremosidade à bebida. Ingredientes Abacaxi maduro Suco de gengibre ou pó de gengibre Coco em pó Creme vegetal de aveia, de arroz ou de coco Stevia purificada Além disso, podemos usar a pele do abacaxi, que também tem muitas propriedades benéficas para a saúde.